Abertura 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 Boa noite, queridos e queridas. Nós elaboramos, por sugestão de Dona Helena, diga-se, não é? Elaboramos a nossa fala de hoje, e a gente pega um pouco de desculpa, porque não tem tempo, gostaríamos de ter mais tempo. Às vezes, quando tem mais tempo, é uma faca de desculpa, né? A gente só espera que vocês compreendam, mas o que eu trouxe pra hoje é pra nós, pra nós termos uma reflexão sobre algumas coisas, sobre alguns aspectos do Espiritismo. Mês que vem, Andrés Kardec, e nós teremos uma série de, uma sequência de palestras bem focadas sobre esse codificador e que nós vamos comemorar esse aniversário no dia 3 de outubro. Então, nós estamos aqui, digamos, preparando pra semana que vem, que se inicia o mês de Kardec. Nós vamos falar, Dona Helena, pediu pra dar um enfoque nessa fala, sobre a necessidade, ou mais até do que isso, a obrigatoriedade que nós temos de estudar o Espiritismo. Particularmente, dirigindo essa obrigatoriedade, aqueles que se dedicam nas vidas espíritas. Não é proibido, naturalmente, o aberto. Aqueles que não se sentem ainda espíritas, ou que vêm à casa espírita pra ver como é que é que vai ser, também devem estudar, porque vale a pena, é uma instituição importante e ela prepara a gente pra muitas coisas da vida que a gente espera transmitir esse conselho. Então, nós vamos começar falando o seguinte, que o Espírito tem uma religião muito nova. Ela tem, em abril, tem 150 mil anos, comparando com outras religiões, porque nós temos muitas seitas dentro de algumas religiões. Mas comparando com outras, a gente verifica que 150 anos ainda é um tempo bastante curto pra que tenha ocorrido nesse espaço uma mudança de comportamento muito grande. Nós ainda guardamos, no nosso comportamento em relação à religião, nós ainda guardamos muitos vícios, não é? Nós ainda acreditamos em muitas coisas que são, por exemplo, superstições, mesmo que os espíritas acreditem. O Espiritismo vem pra combater tudo isso por superstição, fanatismo, ignorância, mas, às vezes, a gente se pega fanático defendendo alguns princípios ou algumas pessoas dentro da doutrina espírita. A gente precisa raciocinar muito pra não cair nessa falha, não é? Mas isso porque nós ainda não somos suficientemente maduros pra nós termos essa segurança de acreditar e seguir rigorosamente a doutrina espírita. Ela ainda é nova. E a gente tem que entender que é o comportamento de muitos companheiros nossos em relação a isso, a esse tipo de atitude. Bom, o Kardec, vocês todos sabem, foi o grande codificador da doutrina, a gente vai falar um pouco da história, né? Ele foi o grande codificador, ou seja, ele reuniu o conhecimento que havia, participou de experiências científicas, porque as sessões mediúnicas em que ele consultava os espíritos por perguntas, e ele mandava essas perguntas pra vários grupos mediúnicos, que é um método científico, não é? Essas respostas que vinham pra ele, a forma dele selecionar um trabalho cansativo, imenso que ele teve, em um tempo muito curto, que resultou no livro dos espíritos, é um trabalho científico, respeitável, embora a ciência seja vencente, mas a ciência tem o seu objeto, e a ciência espírita tem outra matéria espiritual, não é matéria física, não é? Então a gente tem que entender, a ciência vem de um processo de dominação da religião, que durou, digamos, mais de mil anos. E com isso, quando houve a renascença em que a ciência se libertou dessa influência, e ainda existe, até decentemente, até dos cem anos atrás. Cem anos atrás, um paleontólogo nos Estados Unidos, participando das suas pesquisas, ele forçou pra que fósseis seguissem aquela, digamos, a linha da seleção natural da ciência aceita, ele se atingiu com fósseis, pra não fugir daquilo que a religião tinha imposto a ele. Isso faz um pouco mais de cem anos atrás. Então quando a ciência se libertou dessa influência da religião, e aí ela pôs todos os pés atrás, aí que ela não aceitou nada mesmo, mas relativo àquilo que não é na matéria, aquilo que seja do espírito ou da alma, não é? Mas isso é um processo de maturação que a coisa já está caindo, mas não é sobre isso que nós devemos falar. Mas nós vamos dizer que o Kardec observou isso. Agora, o Kardec, como é que ele elaborou esse material todo numa época que nós vamos nos reportar a 1850 e em poucos, né? Kardec foi um grande pedagogo, um grande educador, um grande escritor de livros didáticos. Ele foi premiadíssimo, recebeu prêmios de academia, tinha vários títulos científicos. Ele foi uma pessoa que contribuiu também para a educação na França, educação laica. Eles estavam saindo de um processo da Revolução Francesa, havia a educação ainda toda desorganizada, e ele tinha suas propostas, encaminhou, ele trabalhou nisso. Ele foi um grande, grande educador, deu contribuição imensa também na parte não espírita. Ele só assumiu esse nome Kardec quando ele publicou o primeiro livro, que é o livro dos espíritos. Naquela época do Kardec, a sociedade francesa estava vivendo uma muita turbulência, não é? Mas assim, tinha saído de uma situação e começou a urbanização na França. Eu estou falando isso porque no Brasil foi um processo um pouco diferente, em que a sociedade já não se reunia, o foco não era mais a corte. O foco era a sociedade em comum, os comerciantes, as pessoas intelectualizadas, cientistas, artistas, pessoas da imprensa, da imprensa escrita. Se viam, viam chamados salões, para vencer, segundo o autor que eu vi, para vencer o tédio. Porque não tinha televisão, não tinha muita coisa para fazer, tinham os teatros e os salões, onde reuniam, tomavam suas bebidas e tal, e de repente começaram a aparecer atrás das mesas de antes. E que acabou dando origem ao trabalho do Kardec. Numa dessas sessões, nessas reuniões, estava lá o Kardec. Mas era um grupo de pessoas intelectualizadas, não é? Por isso que na França, nós tivemos, e em toda a Europa, nós tivemos um espiritismo fortemente encaminhado de ciência e filosofia. Não é? Então, o Kardec vivia cercado de pessoas. Lógico, quando a gente lê o livro Viagens Espíritas, de 1862, que era um apanhado de todos os discursos, toda a descrição que o Kardec faz das viagens que ele fez, a gente vai falar disso também. A gente vê que ele mesmo fala nessas viagens que ele se reunia com pessoas de todas as classes sociais. Não havia preconceito porque o espiritismo, justamente, prega a igualdade, segue Cristo, né? Não havia preconceito nenhum de classe, de raça, de nada. Se reuniam, ele dizia, nas salas, os príncipes da Europa e aqueles trabalhadores, aqueles camponeses estavam ali. Então, do outro lado, nós temos que a organização e a difusão e quem seguiu os passos de Kardec foram pessoas. Os passos no sentido de difusão da doutrina, de organização, de publicação de livros, de estudos profundos, foram justamente aqueles mais intelectualizados. E o Kardec, quando a gente analisa a doutrina espírita, a gente vai ver que ela surgiu na Europa, não era para qualquer um. Ela é de difícil compreensão, não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que entende a doutrina espírita, não é. É preciso ter mais conhecimento. Então, esse autor que nós consultamos, ele fala o seguinte, a Gênese e o Céu e o Inferno são livros difíceis de se entender. As pessoas precisam ter um certo preparo, um certo conhecimento para entenderem o que está lá. Agora, por outro lado, a gente lê no Chico Xavier, que ele mesmo disse e confirmou isso, os livros, os mecanismos da mediunidade e evolução dos mundos também não entendemos até hoje. O Chico falou assim, olha, eu me entendi, a gente brinca, se ele me entendeu, ele me psicografou, nós outros aqui estamos perdoados. São livros que precisam de conhecimento de física, química, biologia e outras ciências naturais para a gente ter uma compreensão perfeita. Aí, como a gente não tem a compreensão, eu vou falar por mim, a gente não tem a compreensão perfeita desses livros, não tem problema um dia nós vamos ter. Certamente não nessa vida, porque essas obras não são para uma vida. Agora, vocês imaginem na época de Kardec, aquela sociedade com aquelas limitações, olha, o Kardec escreveu cerca de 20 livros, mais apostilas, mais algumas coisas. Numa época, não é que vem hoje que você vai numa livraria, numa editora, vai lá, publica que eu pago, não sei o que, e sai milhares de livros na viragem. Naquela época era difícil, havia um analfabetismo muito grande, isso constituiu um óbice para as pessoas. Mas, com o passar do tempo, não só a doutrina teve sua sequência no aprofundamento, no Leoneirinho, depois, acho que vive falando dele, né? Nós tivemos, no século XX, o advento do Chico Xavier, a vida do Chico Xavier, aliás, ainda não vamos falar do programa Pim da Fogo, ele já vinha escrevendo, né? Nós tivemos uma explosão de livros, mas antes disso, gente, era pouquíssimo, era pequeno o número de livros espíritos que a gente tinha para comprar. Houve um episódio interessante na nossa cidade, no interior de São Paulo, que eles desejaram, na época que se comemorou 100 anos do Livro dos Espíritos, que foi em 1957, uma cidade cheia de preconceitos do Espiritismo, e isso agitou muito preconceito na Europa, principalmente quando Kardec falou a religião também, e trouxe um evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui vocês imaginem o interior isolado naquela época, culturalmente isolado, fundar um centro espírita, era uma aventura. Quem era do interior sabe disso? Das perseguições que os espíritas sofriam, no interior é uma coisa horrorosa, isso não faz muito tempo, gente, eu era pequenininha. Eu estava com vocês. Às vezes eu esqueço. Então, eles foram comemorar os 150 anos do Livro dos Espíritos, era uma banquinha de livros espíritas para comemorar. Na praça, uma banquinha. Hoje em dia, se você comemorar o aniversário, se quiser fazer uma esposa, eu vejo uma filha de livros, já havia nada de livros, e ainda só teve uma parte do que é publicada, não é? Naquela época era difícil, mas depois o Chico publicando, Ivone Pereira publicando, Herculano Pires publicando, nós tivemos muitas pessoas trabalhando pelo Espiritismo no Brasil, nós temos hoje muitos livros para estudar o Espiritismo. Agora, voltando à questão histórica, para a gente entender porque nós somos diferentes no trato com a doutrina, que tem, por exemplo, os europeus, não é? Mais ainda, os norte-americanos, americanos, nós aqui praticamos a doutrina em muitas casas, grupos espíritas na Europa também. É gratuito, é tudo, mas nos Estados Unidos nem tudo, e a gente não vai entrar em detalhes. Algum dia alguém virá para dar uma palestra para nós, talvez o doutor Gabilão venha, né, Valkyria? Venha falar sobre isso para nós, porque ele conhece o movimento espírita do mundo em algum tempo. Mas no Brasil, quando veio, imagine que o primeiro grupo espírita no Brasil foi criado em 1865 por uma pessoa chamada, alguma coisa olímpica, o Pérez de Menezes, na Bahia. Começou na Bahia. Não que fenômenos espíritas não acontecessem antes. Nós não vamos nem entrar nas religiões afro. Mas existia um grupo, sim, que trabalhavam mediunicamente, mas sem a codificação, ou seja, sem coordenização, sem normas, trabalhavam com boa vontade até. Passando receitas homeopáticas, citadas por espíritos, antes de Kardec. Como tinha nos Estados Unidos, aconteciam fenômenos também, já se sabia que o fenômeno existe. Espiritismo não é dono da mediunidade. Mediunidade existe como sem espiritismo. No Brasil veio, se lá na Europa, ele veio pelas modas sociais, era moda, não é? Diz que era onde a sociedade parisiense acontecia, era num chique participar dessas reuniões e tal. No Brasil ele veio, foi fundado pelo Pérez de Menezes, na Bahia. Ele também fundou o primeiro jornal, é que os do além, o primeiro jornal espírita no Brasil. 1869. Gente, pela distância nossa até a França, isso é uma coisa muito importante, veio logo para isso. A primeira tradução dos livros demorou um pouquinho mais, eles já estavam lendo o livro francês. A primeira sociedade, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, mas em segundo lugar, veio até o Rio de Janeiro, começou não na forma como fizeram na Europa, mas fizeram diferente. Era uma sociedade diferente, socialmente falando, em classes diferentes. Para nós no Brasil, naquela época, ainda um país imenso de analfabetos, né? Ou pessoas sem escolarização, que não tem condições de entender o Espiritismo pelo lado científico e filosófico. E entrou pelo lado religioso. Por isso que nós temos aqui no Brasil, fortemente, o caráter religioso dentro do Espiritismo. Porque qualquer pessoa pode seguir por esse lado, não importa a escolaridade dela, não importa se ela é pós-graduada, pós-doutorada e pós-pós, não importa se ela é analfabeta, porque ainda infelizmente temos entre nós pessoas nessa condição, até pessoas que frequentam, vêm assistir palestras, porque têm sede de conhecimento, embora não tenham como, através da leitura, tem pessoas que vêm assistir, que assistir palestras é uma forma de aquisição de conhecimento. Vocês estão aqui aprendendo, espero que tenham alguma coisa hoje, alguma novidade, mas, pelo menos, eu gostaria que saíssem daqui com vontade de ler, de ler um pouco mais. Porque essa falta de vontade de ler parece que é uma epidemia. É uma epidemia, ou pandemia, porque a gente pensa que o problema é só no Brasil, é uma líquida. Cada vez na pandemia estamos com uma outra epidemia, que é a falta de vontade de escrever. A gente já não quer mais escrever. Daqui a pouco a gente vai perder a vontade de falar também. Mas, enfim, e é, porque se a gente ver a forma como estão corrompendo os idiomas no mundo, vamos ter que ter uma solução aí, não sei como. E aí é o pessoal dessa área que tem que cuidar. Enfim, o espiritismo entrou no Brasil pela via religiosa. Não que não existam pessoas que se dediquem ao estudo. Vou citar o Herculano Pires. A contribuição que lhe deu para o campo, para a parte filosófica do espiritismo é fantástica. Agora, quem lê e não tem um conhecimento, uma base já de conhecimento filosófico, e nós somos meio que órfãos dessa parte, porque faz muito tempo que se ensina filosofia nas escolas, infelizmente, não é? Então, a gente realmente fica com mais dificuldade de entender. Mas tem muita gente que também estuda assim e se interessa a parte da filosofia. A parte da ciência nós temos nas universidades, fazendo, por exemplo, grupos, pesquisando, os cientistas já descobrindo muita coisa muito boa, por exemplo, o efeito do passe na saúde das pessoas. Isso comprovadamente já está em outras pesquisas. Infelizmente, divulgou isso daí, né? A gente sabe, às vezes, pegando de orelhada algumas informações, mas a gente sabe que tem muitos grupos fazendo pesquisa, né? Não só na parte histórica, com esse livro que eu peguei, essa tese que eu peguei, mas tem muita coisa sendo feita no Brasil. Bom, na questão do Brasil, quando começou esse movimento da CC, o espiritismo chegando no Brasil, lá na Europa, a gente viu que sumiu, né? Vieram eventos dramáticos para a Europa. Nós tivemos duas grandes guerras na Europa. Nós tivemos essas guerras, não vamos pensar que foram só essas duas guerras. Quando a gente pega os estudos a respeito de movimentos de sociologia e tudo mais, alguns autores afirmam que a Europa nunca deixou de ter guerra, porque a primeira guerra não acabou. A primeira guerra não acabou. Porque quando tem uma grande guerra, qual a diferença se a gente tem tantos conflitos, não é? Até recentemente tinha na Serra, na Coássia, até que dividiram. Então, não para nunca esse conflito lá. Então, talvez por conta desses conflitos e por conta de uma tendência de materialismo que tem a sociedade, que vive em condições um pouco melhores, não é? Se prestem atenção, quando a gente pegar um pouco de situação financeira e tudo mais, cultural, a gente começa a se edificar um pouquinho das coisas espirituais. Não se interessa muito. Agora, quando a coisa pega pelo sofrimento, pela necessidade, a gente se apega mais ao nosso lado espiritual ou transcendental. Então, talvez por esse motivo e talvez por outras correntes filosóficas que andaram surgindo, naquela época dos salões da França, não foi só o espiritismo que surgiu. Muitas teorias, muitas doutrinas filosóficas surgiram ali. Muita coisa aconteceu ali naquelas reuniões que eles tinham. Era algo que tinha de melhor intelectualidade. Isso aconteceu em várias cidades europeias. Então, infelizmente, muitos intelectuais são materialistas. E lá no final do Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão dos mil e pouco, só que o Agostinho vem, né? Quando ele fala a Paulo, como é que a gente vai ser feliz, né? Como é que eu vou me aperfeiçoar? Ele fala, conheça a gente próprio. Aí ele vai discutindo e coloca lá qual foi o objetivo que eles trouxeram o Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, para destruir o materialismo. Disse com outras palavras. Destruir o materialismo. O materialismo é uma desgraça para todos nós. Eu estou falando aqui até porque a gente brinca muito. Olha quantos sapatos eu tenho. Estou mostrando. Até quando... Se eu tivesse dois sapatos, um só, eu sobreviveria. Não é? Não é? Mas a gente tem essa necessidade. Ou seja, quando a situação está boa, eu vou... A minha tendência... Não é todo mundo. A minha tendência é hipomaterialismo. E consumismo. Não é? Então, talvez seja por isso que essa doutrina espírita não tenha avançado tanto na Europa quanto avançou aqui. Ela teve um surto de crescimento com a ida dos imigrantes, né? Dos muitos brasileiros que estão indo já de uns 30, 40 anos para esses países, né? Fundando grupos espíritas, casas espíritas na Europa, Estados Unidos, no Japão, na Austrália, Nova Zelândia, em todos os lugares, são os missionários voltando para esses lugares. E aqui no Brasil nós tivemos, finalmente, esse fortalecimento muito grande das questões religiosas e não tanto da ciência e da filosofia. Bom, o que nós temos a falar? Só que a gente falou dos livros, não é? Os livros espíritas. Nós, aqui na casa, temos uma conduta de recomendar os livros para começar, os livros da codificação. Eu estava falando com uma menina lá no fundo sobre o Livro dos Médiuns. O que é importante a gente estudar, por exemplo, o Livro dos Médiuns? Eu até separei uma frase do Kardec. Ele diz o seguinte, na introdução, no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns. A experiência nos confirma, isso até hoje é assim, hein? Quem trabalha com mediunidade aqui vai só fazer assim, ó. Quero ver. A experiência nos confirma todos os dias que as dificuldades e as decepções que encontramos na prática do Espiritismo, o Espiritismo é mediunidade, tem sua origem na ignorância dos princípios dessa ciência e estamos felizes por constatar que o trabalho que temos feito para precaver seus seguidores, porque o trabalho do Kardec é orientar esses trabalhos, né? Ele diz assim, para precaver os seus seguidores sobre as dificuldades desse aprendizado produz os seus frutos e muitos devem à leitura dessa obra que ela evitaram. Se tivessem todos lido isso aqui, não teríamos tantos problemas. Se tivessem estudado isso aqui profundamente, teríamos evitado muitos problemas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a respeito da mediunidade. não teríamos, talvez, tantos processos obsessivos, digamos, corroendo ou solapando médiums brilhantes, brilhantes. Gente, mediunidade não é privilégio de espíritas. Existem médiums que não são espíritas, mas a norma também funciona. É bom conhecer, é bom saber conhecer o fenômeno. Eu só estou pegando o livro dos médiums. E ele não é de difícil compreensão. Eu não vou falar, eu falei a Gênesis e o Céu e o Inferno, né? Líder também depende de cada um, mas a leitura é muito tranquila. Leiam, estudem. Olha, nós temos aqui vários grupos de estudo da doutrina espírita. Vocês sabiam? É só verem aí, se apresentar a qualquer época, a qualquer hora. Verem conhecer, vale a pena estudar. Nós estudamos a codificação. E nós aqui só recomendamos autores que seguem a codificação. A gente tem um monte de lixo na praça, lixo mesmo, falando lixo, que mal serve para reciclagem. Aqui na reciclagem, apaga tudo, né? E sai o papel apagado. Mas mal serve para... A única utilidade é... Às vezes a gente está brigando a ler para saber o que está lá dentro, né? Dona Nenobriga. Às vezes a gente fala, peraí. Tem que ler para saber o que os outros estão... Besteiras que os outros estão falando. Então, muitas vezes nós temos esse problema. Então, a gente, por via das dúvidas, nós temos uma bibliografia farta, farta, boa, de qualidade, que segue Kardec. E por que é importante seguir Kardec? Para a gente não ser enganado. A gente se ilude. Vocês querem ver? Estão falando que o ano que vem vai acabar o mundo, é 2019, né? Estão surgindo livros. Estão surgindo filmes a respeito disso. Tem gente que já está nervosa. O problema é que esse dia... A Terra vai acabar bem no dia que é aniversário do Bruno, meu filho de criação. Podia acabar um dia assim que todo dia antes, né? Mas brincadeiras à parte, gente. Tem gente que se perturba com isso. É enganado com isso. Porque tem gente definida em tudo. Tem uma mente tão fértil que tudo que se planta lá, se reproduz, reproduz, né? Então, é para isso que a gente está aqui unitando. Então, aí a gente fala... Por exemplo, tem os livros do Chico Xavier, né? Que vieram desde 1930 e pouco. Não sei. As séries que ele escreveu que são fabulosas. Que tratam de ciência, filosofia e religião espírita. Então, vale a pena. Nós temos os livros da brilhante Ivone Pereira. Que tem romances maravilhosos. Que além de ter um romance que não é ficção, que são romances verdadeiros, ela introduz ali conceitos morais, introduz conceitos científicos e conceitos filosóficos na sua literatura. Só para citar alguns. Nós temos os livros de Herculano Pires. São mais profundos. Esse também precisa ter um pouco de preparo para... Em geral, né? Nós temos alguns que são tranquilos. Mas são livros que a gente... Se tiver alguma dificuldade, não tem importância nem mais devagar. Vou deixar para depois para ler quando estiver um pouquinho mais preparado. Então, nós temos um pouco. Você falou um pouco disso assim? Não? Não? Tem na frente de um cristalista? Realmente, né? Então, gente, são essas as questões de que se vale o Espiritismo para passar para vocês com honestidade. Porque não interessa para nós o chamado proselitismo. Não interessa para o verdadeiro livro espírita ganhar dinheiro ou ganhar fome. Porque, às vezes, a pessoa lá, o médium ou o pseudo-médium escreveu... Às vezes, alguém está bem obsidiado. Não é raro isso? Escreveu um livro e falou todos os direitos para a fama. Mas ele vai se promover com aquele livro. Ele vai ter fama. Ele vai ser uma pessoa que não vai ficar sempre lembrado, entende? Pela fama que ele vai adquirir. Quando isso daí não tem a desonestidade. Então, nós temos na nossa livraria a orientação do mundo sobre os livros. O que é importante ver? Em primeiro lugar, olha, o Chico escreveu mais de 400 livros. Se a gente somar os 400, mais os livros da Ivone, mais os livros da Herculano, que agora são os que me ocorrem, mas tem muitos. A gente tem, pelo menos, uns mil livros que a gente recomenda. A gente não consegue ler os livros. Eu conheço alguns que conseguiram, né? Mas, em geral, nós não conseguimos ler tudo. Ainda mais porque alguns livros são mais difíceis mesmo para entender. Mas, se aquele livro é difícil, está muito mais bom, um pouquinho mais simples. Para poder pegar o caminho da leitura. O gosto pela leitura. A outra questão que a gente gostaria de falar, então. O espiritismo tem como objetivo a educação da humanidade. Melhorar a vida da humanidade. Seja desde a época de Kardec, né? O espiritismo era meio confuso ainda, porque estava em uma transição. As pessoas católicas seguiam o espiritismo, protestantes também seguiam o espiritismo. Hoje, olha, hoje a gente está bem caracterizado, bem conhecido e tudo mais. Um dos princípios é esse, a educação. O outro, a gente fala muito, insiste, destruir o egoísmo, destruir o materialismo. Mas, tem um que fala que é a base do espiritismo. Que é o lema de Paulo. Fora da caridade não há salvação. Eu não vim para falar da caridade dessa vez. Talvez a próxima do próximo susto seja. Mas, o Kardec fala fora da caridade não há espíritas. Agora, a caridade que a gente fala, que é uma coisa que Dona Liana também me regulou. Fala para o pessoal. A caridade que a gente recomenda, não é essa caridade de ficar da... Das coisas que estão sobrando para a gente, é o mínimo que nós temos que fazer. É o mínimo. Tá? Tem essa importância? Claro que tem. Mas, muito mais importante, são outras formas de caridade que a gente tem até estudado nos nossos núcleos. É aquela palavra amiga, a amizade, a compreensão, a tolerância com uma pessoa diferente da gente. Caridade não é dar. Às vezes, a gente não está até estragando. Não é dar dinheiro para quem... A gente não sabe o uso que vai ter. A gente não sabe... Aquela criança que a gente dá algum dinheiro, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai aprender a ganhar as coisas sem esforço. Sem se dedicar a um estudo, sem uma profissionalização. Às vezes, são os pais que estão explorando aquela criança. Então, são coisas que a gente deve pensar muito quando a gente vai fazer caridade. Às vezes, a gente não faz a caridade dentro de casa. Nós temos que começar dentro de casa. Às vezes, ser intolerante com o familiar. Às vezes, o familiar está lá com seus problemas e a gente não compreende. Então, existem muitas formas de a gente trabalhar com a doutrina espírita. Aqui, nós temos várias atividades. Conheçam a casa espírita. Não venham aqui só para receber essas gerações boas. Claro que é boa para todos nós. Vamos receber o passe, a água fluidificada. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer. Depende de nós. Não é uma forma passiva. É lutar pelo conhecimento. O conhecimento da doutrina espírita, mesmo para quem não se considera espírita, e eu sei que tem muita gente que não se considera em nós, respeitamos isso, tá? É que vai ter um entendimento diferente, mais maduro, de todos os outros campos do saber humano. A questão das atividades desenvolvidas pelo homem. Por que estamos aqui? O que nos espera? Qual vai ser nosso futuro? Por que eu tenho que ter confiança no futuro? Tenho que acreditar em Deus? Por quê? Senão não tem motivo. E o grande problema, talvez o maior problema da nossa sociedade hoje, dos jovens particularmente, estamos aqui e não sabemos para quê. Concorda? Vamos pensar nisso. Como disse no início, eu trouxe uma reflexão. Também pergunto, olha, também tenho conselhos para vocês, que estão para mim também, para a pessoa, para a minha família. É isso. Vamos buscar o conhecimento. O conhecimento é bom. Vamos ler, vamos estudar. Tem esses livros que a gente citou, que são difíceis. A gente vira a página e continua lendo. Esse termo é um termo que a gente não entendeu. Procura no dicionário. Tudo isso é aquisição de saber. E o saber, para nós, é só uma parte daquilo que nós precisamos ter para nós realmente evoluímos. A outra é o sentimento. E o sentimento depende da maturidade de cada um. Para isso que eu tinha, a mensagem. Espero que... Ah, só uma coisinha que eu gostaria de ler. Como a doutrina espírita realmente não é... Ela é muito... Ela é... Em alguns aspectos, ela é difícil. O próprio Kardec tinha consciência disso. E aqueles intelectuais que estavam ali com ele, também tinham noção disso. Da dificuldade. Eles procuraram simplificar muita coisa. Não tocavam na codificação. Mas o Kardec, por exemplo, escreveu dois livretos. Um deles, esse aqui. O espiritismo, em sua expressão mais simples. E tem um outro na forma de perguntas e respostas, que é o que é o espiritismo. Também desse tamanho aqui. Mas aqui, eu selecionei dois itens. Para a gente encerrar, para vocês também entenderem, ele simplifica o que já é simples. Ele colocou aqui vinte e seis máximas que foram extraídas do ensinamento dos espíritos. Kardec, depois de estudar, chegou à conclusão que os espíritos são iguais nós encarnados. Porque espíritos não são nada mais nada menos do que pessoas que desencarnaram. Suscetíveis a eles. Então, ele coloca assim, no trinta e cinco. O objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar neles, senão que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Por isso que ele diz isso. Trinta e seis. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. Não é que vem só interessado no fenômeno. Ou só interessado em falar com vivos espíritos. Ou só interessado em mensagens. Não é isso. Que nem sempre são verdadeiros. O verdadeiro espírita é aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Não adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. É isso que eu quero. Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, de termos mandado muitas vezes as criaturas que nos alertam o entendimento para discernir o teu Evangelho. Nós te agradecemos na noite de hoje e sempre para que o nosso olhar se volte muitas vezes ao próximo, tão próximo que está junto a nós, para que o nosso olhar, nossos braços, nossas mãos possam ampará-lo. Não muitas vezes buscando outros tão distantes e nos esqueceram de que os compromissos tão perto nos roubam com auxílio, piedade e compreensão. Senhor Jesus, nós te agradecemos que noites como esta nos lembram muitas vezes os ensinamentos dados por teu Evangelho em lugares tão pequenos e que traziam um compromisso tão grande para o nosso planeta. Mestre amado, que nós possamos entendê-los com o cérebro e o coração, com o cérebro para colocá-los ao alcance do coração. Seja conosco, Mestre, nesta redenção de todas as horas, de todos os dias. Ampara-nos, Mestre, para que sejamos hoje e sempre os continuadores do teu Evangelho, no lugar aonde estejamos, seja no lar ou na casa de oração. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. 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 Amém.